E uma notícia boa, a partir de hoje o comércio da região central de Rio Preto começa a ficar aberto em horário especial, viu? É uma opção a mais aí para os consumidores fazerem as compras de fim de ano. Então vamos falar ao vivo com a repórter Melissa Alcântara, que está no calçadão de Rio Preto. Mel, bom dia! Até que horas as lojas ficam abertas por aí? Olá Jéssica, muito bom dia a você, bom dia a todos que nos assistem. Quem olha, a partir de hoje então, as lojas aqui do calçadão de Rio Preto ficam abertas até às 10 horas da noite. E o horário especial, claro, é por conta do final de ano. E a expectativa, o desejo dos lojistas é de que melhore a situação em relação às vendas. A gente convidou aqui o Walter Carrasone, ele que é diretor do centro de compras da CIRP. Qual a expectativa? É boa, Walter? Como é que estão os lojistas? Bom dia! Bom dia! A expectativa é muito positiva. O comércio espera vender mais que o ano passado, em torno de 5% a 6% a mais no mesmo período. Novembro já foi bem mais aquecido que o ano passado, então já mostra um fator de comemoração para o comércio. O comerciante está esperando isso faz um tempo já. E a gente passeando aqui pelo calçadão vê que o movimento já melhorou mesmo, né? Ah, sim! Desde o começo do mês e no meio de novembro para cá já aumentou bastante o fluxo na área central. Em relação ao final de semana, como é que ficam os horários? Dia 8 é referiado aqui o horário das 9 às 18 horas no centro da cidade, os shoppings da meio-dia às 20 horas. E todo sábado até dia 24 o calçadão funciona até às 6 da tarde. Você falou dos shoppings, o horário dos shoppings também muda, né? Dos shoppings, das lojas de bairro, como é que fica em relação a ele? Os shoppings acompanham, as lojas de bairro acompanham a rua, o centro, né? Então vai ser das 9 até às 18 horas. E o calçadão até às 22 horas. O shopping, a partir do dia 9, funciona até às 23 horas. Então dia 9 é dia 24 até às 23 horas. Até dia 23, é dia 24 até às 6 horas, no domingo. Tá ok, muito obrigada pela sua participação. Em Aracatuba, o horário diferenciado do comércio começa nessa quinta-feira, dia 7 de dezembro. Os prudentinos vão ter que esperar um pouquinho mais, só a partir então do dia 11 de dezembro. Jéssica. É, então vamos aproveitar. Ô Mel, aproveita que você tá aí no calçadão, compre um presentinho pra sua filha, ela merece, viu? Bom trabalho, obrigada pelas informações. Tchau, tchau, tchau.